Urgentes suprimentos necessários, glifos analisados, pergaminho, glifos coléricos rabiscados em papel esfarrapado. Barnur, cadê os suprimentos urgentes que você prometeu? Ou as suas palavras são só peidos ao vento? Envie os seguintes itens imediatamente. As armas extras que tivemos que deixar pra trás no último acampamento. É melhor você não as ter vendido. Não podemos continuar caçando máquinas com gravetos e martelos gastos. Seiva de catador, seis berris se conseguir. Espuma de forja, doze barris. Barato, então não reclama. Lágrimas de girã, dois barris. Martelo enferrujado, cinco barris. Aledor mantorto, três barris. Ruína de explorador, três barris. Algumas canecas, picaretas, aqueles tijolos de forja e três caixas de pregos. Nós precisamos dessas coisas, então chega de enrolação. Faz o que você prometeu, senão voltamos pra arrebentar a sua forja.